Mister, antes de mais, parabéns pela vitória, parabéns pela passagem, próxima eliminatória da Taça de Portugal. Que análise faz o jogo de hoje que acaba com um resultado que, para quem não vir o jogo e apenas vê o resultado, é enganador ao que se passou durante a partida? Sim, em primeiro lugar, acho que estamos de parabéns pela passagem, porque esse era o verdadeiro objetivo. Mas eu gostava de pegar no resultado para também demonstrar que, efetivamente, nós temos de estar alerta. Eu penso que entrámos de uma forma muito competente, muito profissional, muito séria no jogo, com a atitude que tínhamos que ter, não dando qualquer hipótese ao adversário, controlando todas as situações, tanto ofensivas como defensivas. E a verdade é que, a partir do momento em que fizemos o 3-0, relaxámos muito mais do que aquilo que seria aceitável. E a equipa do Coimbrões acaba por entrar no jogo muito mais por mérito da nossa parte do que propriamente por mérito da parte da equipa do Coimbrões. O mérito deles foi acreditar, foi lutar, foi trabalhar, não foi propriamente desenvolver um futebol que nos colocasse muitos problemas. Mas acho que acabámos por ser nós a colocar problemas a nós próprios. E, portanto, acho que este resultado é bom para o grupo de trabalho perceber que temos que andar sempre no limite. O que nós gostamos é que a nossa baliza esteja a zeros no final de cada jogo. E esse é um dos objetivos que nos propusemos dentro do próprio grupo. E, portanto, é algo que não nos deixa 100% satisfeitos. Agora, pelo menos enquanto eu aqui estiver, uma vitória é sempre uma vitória. E, portanto, acho que é merecida. E merecemos claramente estar na próxima eliminatória da Taça de Portugal. Hoje vimos também um alverca com algumas caras novas, alguns jogadores que ainda não tinham jogado. Isto mostra também que o Mister, dentro do plantel, tem uma profundidade de plantel e de jogadores. E são várias as soluções que o Mister pode optar ao fim de semana. Sim, sem dúvida. Nós temos jogadores que acabaram por chegar muito tarde. Jogadores que ainda têm que entrar no processo, que vai levar tempo. Não é algo que se consiga em uma, duas, três, quatro semanas. É algo que leva tempo. E esse é o nosso desafio diário. Porque nós já sabíamos que íamos entrar com a competição a decorrer. E, portanto, ao mesmo tempo que temos que desenvolver o plantel e preparar estes jogadores, temos que conseguir pontos. Porque esse é o principal objetivo do nosso campeonato. É tentar fazer um campeonato o mais estável possível. Mas, ao mesmo tempo, sempre que tivermos a oportunidade, premiarmos aquilo que é o trabalho semanal dos atletas. Entrámos com a equipa que pensávamos que era a equipa mais forte para este jogo. E é isso que vamos fazer seguramente contra o alaixões na próxima jornada. Brenner, antes de mais, boa tarde. Parabéns pela vitória e pela passagem para a próxima liberatória da Taça. Quem analisou o jogo desta tarde? Um jogo que termina com um resultado curto para o que o Alverca foi fazendo durante a partida. Primeiramente, estou muito feliz. Feliz pela vitória. Sabem o quanto era importante ganhar pela Taça. A gente sabe da dificuldade que encontrar pelo Relvado. Os adefs também deles são muito bons. E a gente sabe dessa dificuldade. Então, feliz pela vitória. E vamos seguir em frente. Acabas por fazer um golo e uma assistência. Já estavas à procura do golo há alguns jogos na altura no campeonato. Sentes que este golo pode elevar os níveis de confiança e ser um bom tónico? Também para o que ainda falta. Até porque a época ainda vai no início. Para o que ainda falta jogar nesta temporada? Com certeza. Eu já venho tentando desde o início fazer o gol. E creio que vai dar confiança. Vai dar moral. As coisas vão ficar mais leves. E é um gol muito importante para mim. Para o grupo. Espero daqui para frente continuar ajudando o grupo fazendo gol. Dando assistência. E dar continuidade no trabalho que só está a começar.